Música Soéa e entidades de classes, tudo a ver. A força e os resultados do evento foram destaques em todas as áreas, entre elas o CEDEM. A importância da Soéa para o CEDEM é fundamental, porque o CEDEM é composto das entidades nacionais que representam os profissionais e são os profissionais que participam efetivamente de todas as atividades do sistema Confiacresi Mútua. E esse em especial, que é a retomada dos eventos presenciais, que traz outras características e é um encontro, além de uma grande confraternização, nós estamos assistindo aqui grandes propostas que ficaram represadas nesses três anos e que agora, com certeza, isso vai fazer com que o ano que vem seja um grande ano da engenharia e, claro, o grande ano do CEDEM, o grande ano do sistema Confiacresi e, tomara, seja o grande ano do nosso país para a retomada do desenvolvimento. Música